Agradecer O velhinho é repender Como se eu Mais uma vez Fosse devolver a paz Viu-me estremecer Quis-me oferecer Mas dessa vez Mas dessa voz Eu já não ouvi mais Nem um abraço distante Fiz um presente Sinta Amém Senhor Amém Senhor Amém Amém Quis-me Amém 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 Amém. Amém. Não desmurecer. Sem desistir. Sem controlar. Entregulou-se a minha rosa. Vai um jurado. Tão encerro. É. Eu não quase. Pensar. Quando o amor. Pensar. Quando a chorar. Chorar. Mas. Eu não posso ficar. Aqui. Esse amor. Estampa. A dor. De. 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 Eu não. Quero. Ficar. Ah. Nesse amor. Vem. Tanta. A dor. De. 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 E esse amor fez tanta dor de me conselhar Mas eu não posso ficar